Felipe, Felipe, será que vai chover, cara? Cara, não sei não, velho. Será que o tempo tá bom pra trike, hein? Puta que pariu, meu. Vou ficar frustrado, desdificado e guardar meu longa, ó, velho. Que merda, cara. Porra, eu tô sendo que tá muito louco com os trike, ó, velho. Eu acho que tá escorregando pra caralho, hein? Que bom demais. Vamos? Vamos nessa, né? Ficar em casa eu tô por fora, né, meu? Tá por fora, a galera já era. Pô, maior calor, que choque. E a galera aqui pronta, meu irmão, pra ir. Vou sair. E aí I'm a head, I'm a man I'm the first mammal to wear pants, yeah I'm at peace with my lust I can kill cause I ain't got a chance, yeah It's evolution, baby I'm a beast, I'm the man I'm the beast, I'm the man How it starts on the day of the crash, yeah On the bench, I'm the drug On the rolling hill, I flatten the smile, yeah It's hard behavior It's hard behavior It's evolution, baby Yeah 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 Am I in me, am I the hound Am I the sun, he's my cone Yeah 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 This land is mine This land is free I knew what I wanted The response of me It's hard bog, I'll be left That's why Roger Ok, go ahead Montei o volante virado e para o lado, ok? Estou contigo aqui, meu brother. Marro! 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 Aê! Marro aqui! Internacional aqui! Marro! D720! Porra, Pelinho! Valeu, meu brother! Que malabra louca, meu irmão! Que malabra louca, velho! Eu botei isso em ti, eu sabia que o merda... Porra, porra! Meu certo, enche meu aparelho de merda de vaca! Puta que o pariu, meu! Não tem um levantado, não? Eu vou te dar mais! 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 Aê! Eu vou te dar mais! Eu vou te dar mais! Eu tô me deu mais! Caralho! Peguei inteiro, mano! Vem, pô! Cachão, pariu!